Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vou dar algumas diquinhas do que levar pra praia Uma necessária, essencial ali, com alguns produtinhos de meio, cabelo, corpo, que a gente tem que lembrar de levar pra praia São bem legais produtos que eu levaria, então vou mostrar aqui pra vocês no detalhe Se você gosta desse tipo de vídeo já deixa muito like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E não deixe de me seguir nas redes sociais pra gente ficar mais pertinho, bora começar E gente, essa make aqui eu já fiz com vocês no canal, vocês decidiram lá no Instagram Fiz algumas modificações aqui pra gravar esse vídeo, mas eu já gravei essa make, já deve ter saído aí no canal Ou ainda vai sair, então fica de olho Mas aqui hoje vou mostrar pra vocês alguns produtos que eu acho que são importantes E também alguns também que a gente deve levar aí numa necessária pra ajudar vocês numa necessária de viagem Pro verão, pra praia, pra piscina, pra viajar, enfim Pra esses momentos aí de férias Então eu coloquei alguns produtinhos de make, alguns produtinhos de cabelo, de corpo E vamos lá, eu vou pegando aleatoriamente aqui Coloquei tudo aqui desse na minha necessária maravilhosa da Barbie, que sempre tá aqui comigo E vou pegando aqui e mostrando pra vocês, falando porque que eu acho que é legal levar ou não Primeiro produto que veio aqui, ó, protetor solar, super importante Esse aqui é um protetor solar corporal Que é o que eu estou usando no momento e que é o que eu provavelmente vou levar pra viajar nesse verão E se vocês quiserem também, gente, deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu faça make de praia Make mais viagem, make verão Não necessariamente de praias, mas piscina, lugares abertos, assim, verãozão, make mais fresh Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu faço pra vocês E até mesmo lá na viagem, que eu acho que vai ser legal Então esse aqui, eu gosto bastante É o protetor solar Expertise da L'Oreal Ele tem fator de proteção 30, porque pro corpo, gente, eu prefiro, tá? Apesar de eu ser bem branquela No corpo eu gosto de usar um protetor que eu ainda vou pegar um pouquinho de cor, sabe? Que eu vou levemente ali bronzeadinha Então eu não gosto de usar um protetor de fator tão alto no corpo Porque eu gosto de dar aquela bronzeada Mas no rosto é o maior que eu encontrar Aí aqui ele fala que ele tem proteção contra danos profundos Defesa antioxidante, hidratação intensiva de 8 horas Toque aveludado Então eu gosto bastante desse aqui, é uma opção bem legal E aí, outro produto que tem aqui é um proteção térmica aqui pro cabelo Na verdade é um creme, né, de pentear Mas que eu gosto de usar, principalmente, né, nesses momentos de piscina, de praia Sempre tem um produtinho assim Eu acho que eu separei dois aqui Porque esse aqui é um produto que ele não é... Ele é sem enxágue Então o produto que você vai usar, ele tá com o cabelo molhado Deu um mergulho no mar Deu um mergulhinho na piscina Molhou, tomou uma ducha, uma sauna E aí só pra deixar o cabelo hidratado também Manter a hidratação e deixar ele bonitinho Eu gosto de passar esse tipo de creme aqui E esse aqui, gente, ele tem um cheiro Eu vou abrir por aqui, ó, pra mostrar a cor dele pra vocês Coisa mais linda, super rosinha E tem um cheiro de melancia surreal Eu amo esse creminho Então ele tem... E ele é pra isso, ó Ele é um hidra multi praia e piscina Creme multifuncional Proteção UV E ele tem... É, ele promete desembarasso, maciez e nutrição Preste um pouco o condicionador Co-wash e creme pra pentear Cabelos dispostos ao sol Mar e piscina Hidrata e protege Melancia, água de coco e depantenol Então eu acho que é bem legal esse produtinho pra você usar ali Antes de lavar o cabelo, sabe? Pra deixar o cabelo ali preparando E aí depois de lavar o cabelo, né? Chegou ali da praia, piscina Do passeio, durante o dia Eu gosto de lavar E aplicar um creme pra pentear Esse aqui que eu gosto bastante Porque ele é proteção total É da linha Meu Liso Da Salon Line, ó Eu uso vários Tenho mais dois, assim, desse tipo Que eu tenho sempre Tem dois que já estão acabando E esse aqui, ó Desfrizante protetor térmico Fio 100% alinhado 72 horas sem frizz Três vezes mais proteção Pra cabelos que utilizam ferramentas de calor Então seca mais rápido, ó E ele tem aqui, ó As ferramentinhas que falam Tem proteção térmica Então eu gosto muito de ver Se o creme sempre tem uma proteção Sabe? Se você já não tiver o spray Principalmente que é muito importante Você ter essa proteção Você buscar cremes que tenham Porque aí já facilita também Então às vezes a gente quer Dar uma secadinha ali, né? Uma ajeitada Então esses produtos já protegem o seu cabelo Outro produto que tem aqui É o sabonete facial Que esse aqui eu normalmente Que eu sempre mostro pra vocês Mas tem vários outros que eu gosto Mas esse é o que eu sempre levo em viagem Que eu acho prático Eu gosto dele Ele lava bem Tira bem a maquiagem Também se eu for maquiagem Tira bem o protetor O que for Então eu gosto desse sabonetinho facial E eu levo Porque eu gosto de produtos específicos Pro rosto Pra usar assim Pra ter esse cuidado a mais, né? Tanto no dia a dia em casa E principalmente quando viajo O produto que tem aqui, né? Protetor celular facial Coloquei dois aqui De opção também pra vocês Eu levaria um só, tá? Escolheria um que eu mais uso Que eu prefiro Tem aqui a opção com cor, né? Que eu já mostrei pra vocês Que esse aqui eu uso menos Na realidade Eu uso mais esse aqui Sem cor mesmo Esse é um anti-rugas Ácido hialurônico Gosto muito Esse aqui da L'Oreal É muito bom E ele fica bem sequinho Na pele eu gosto E tem esse aqui Toque seco Que é o meu favorito Sem cor Eu gosto muito desse protetor Protetor de toque seco Indicinais Diário fator proteção 60 Textura não oleosa Controla brilho E previne envelhecimento Então eu amo Esse protetorzinho assim Provavelmente eu vou levar esse Esse aqui já tá acabando Se eu precisar Tenho que buscar outro Mas provavelmente É esse aqui Que eu vou levar De protetor também Eu tenho esse aqui Que é um protetor Com bronzeador Que eu amo Da Australian Gold Eu gosto muito também Do que é só bronzeador Eu gosto bastante Mas esse aqui É o protetor com bronzeador Então ele é um gel Protetor solar Instant bronze Fator proteção 30 Resistente à água Então ele é só apertar Espalhar Ele não mancha Bem facinho Tem um cheiro delicioso Ele tem um tonzinho Mais marronzinho E o cheirinho É muito bom Então eu gosto bastante Desse aqui Porque eu sou uma pessoa Que gosta Ali de tomar sol De dar uma bronzeadinha Então esse produto É um produto extra Mas pra quem gosta De um bronzer Eu gosto bastante dele Aí tem opção também Como eu disse Que é o puro bronzer Tem um produtinho aqui Que eu coloquei Que eu acho interessante Porque tem esse produto Em gel Que eu já usei Que eu gosto muito De uma marca Que eu não lembro agora E que é esse aqui É o Calamed Que esse aqui É um produtinho De pós sol Promove alívio Pós exposição solar Ação refrescante Então esse aqui Eu gosto Porque tem momentos Às vezes você pegou Mais sol Você deu uma queimadinha Mais Ou então mesmo Que no dia que você Ficou ali mais exposta Por muito tempo Esse produto Dá uma acalmada Na pele Então eu gosto bastante Esse aqui É um produto em creme Só pra vocês verem Como ele é Ele é em creme Ele é rosinha E ele dá uma esbranquiçadinha Quando você aplica Mas aí depois some Fica tudo bem Fica tudo certo Não fica manchado Tem um cheirinho Bem refrescante Mas tem também Opções em gel De algumas outras marcas Não sei se dessa também tem Eu não sei Se o que eu já usei Em gel é dessa marca Mas eu gosto muito E é uma boa opção Aí pra dar uma refrescada Se alguém pegar um sol A mais Assim é um produtinho Legal de ter Já na necessaire Outro produto que eu coloquei É o hidratante facial Normal Comum Tradicional ali Do dia a dia Eu escolhi esse específico Que eu testei Esses dias E eu gostei bastante Porque ele é bem levinho Sabe Eu usei até nessa make Com vocês Então eu achei que é uma Boa opção Pra levar pra praia Porque não pesa Não é aquele hidratante Muito pesado Que fica ali Melequento na pele Porque no verão A gente não quer Essa sensação chata Na pele Então ele hidrata muito bem A sensação fica muito boa Assim de pele hidratada mesmo Mas não pesa Ele tem uma textura Ele é um creminho Mas ele é mais gelzinho Sabe Então some Absorve na pele Tá vendo Como ele some E fica bem transparente Mas fica aquela coisa Sequinha Você não fica sentindo Que tá usando Nada Nenhum produto melequento E fica a sensação Muito gostosa De hidratação Porém é mais levinho E também ótimo Pra quem tem pele sensível E também aqui de cabelo Tem esse olhinho aqui Um sérum pro cabelo Que eu gosto muito E eu uso diariamente Esse tipo de produto Uso da L'Oreal Uso também O da Boca Rosa Que eu gosto bastante Tem o óleo Multi Benefício Da Boticário Que é maravilhoso Pra corpo e cabelo E esse aqui Foi o último que eu comprei Pra testar Amei Ele é muito bom E tem um cheiro maravilhoso É da Whip Pink Gente o cheiro dele Ai de perfume Assim muito bom É o Booster Repair Mais Sensitive Mix Óleo capilar Essencial Então é reparador de ponta Pra deixar um brilho no cabelo Depois que você seca Ou depois que você lavou Você deixa ele pro cabelo secar Mais bonito Com brilho E mais hidratado Então eu gosto sempre De ter um olhinho Desses aqui E aqui ó A embalagem dele Uma coisa que eu queria mostrar Ele é de conta gota Você aperta aqui na tampinha Pega o produto Ó E ele vem aqui Achei bem legal Diferente E pros lábios Tem alguns produtinhos Assim de hidratação Pra você Deixar na sua bolsa Quando você vai dar uma passeada Durante o dia Ou durante a noite Quando você vai pra praia mesmo Pra piscina Pra cuidar dos lábios Então tem dois produtinhos aqui Que é legal Que tem fator de proteção Que são os hidratantes labiais Da Lab Dessa marca aqui Que você encontra muito fácil Em farmácia É Sport Tem um cheirinho de cereja Ele é transparente Ele não tem cor Esse aqui Que inclusive Eu gosto desse aqui Porque ele tem fator de proteção 50 Ele ó É resistente à água E ele é pra fazer Sport Então ele vai durar bem também Pra você ali no momento Que tá numa piscina Que tá exposto ao sol Que vai sair durante o dia Então ele é maravilhoso por isso E tem também a opção Com corzinha de morango Cheirinho delicioso Que dá uma corzinha nos lábios O fator de proteção É um pouco mais baixo É 15 Mas ainda assim Tem fator Então ele vai ajudar A proteger um pouquinho Os seus lábios Então pra usar Exposição ao sol Essas são opções Bem legais Pra você carregar mesmo No momento que você tá ali Tomando sol Exposto Andando Passeando Ou no mar E aí tem outras duas opções também Que é esse da Nivea Que é o Cereja Shine Que é um dos meus favoritos Que tem cor Hidrata Mas eu acho que ele não tem Fator de proteção Na verdade ele tá escrito Que ele é protetor labial Só que ele não tem O fator aqui Mas quando é protetor labial Normalmente ele proteste Tá Quando é hidratante labial Ele não protege contra o sol Ele é só O hidratante mesmo E aí Esse aqui também Da Carmed Que é o de sempre Que eu não deixo de falar Com vocês De indicar Eu gosto muito Que ele dá aquele brilhinho Como se fosse um gloss Mas ao mesmo tempo Hidrata muito Então é legal Pra você manter ali Seu lábio hidratado Durante o dia Ou à noite também Pra sair ali Depois que você usou Os que tem proteção Você passa esse aqui Durante a noite Tem o cheirinho E acho que de cuidados De proteção De cabelo São esses produtinhos Que eu achei Que são legais E mais essenciais Ali pra você carregar Pode ter um ou outro Que eu não lembrei Ou que é bem importante Ali que eu não coloquei Aí vocês deixam nos comentários Pra eu ler E também pra ajudar As outras pessoas Que estão vendo o vídeo E aí de maquiagem Eu separei bem pouquinho Coisa bem básica Simples mesmo Que se você gosta Se é essa pessoa Que gosta às vezes De fazer uma make Pra praia Ou pra piscina Ou até mesmo Se você for viajar Você vai ter esses momentos À noite Pra sair Pra dar uma arrumadinha Então é legal Ter algumas maquiagens Então eu coloquei Algo bem sucinto mesmo Porque a gente fica Querendo levar um monte de coisa Isso é normal né A gente quer mulher que gosta A gente quer ver idosa Daí a gente fala Ai eu quero levar isso Porque eu quero usar isso Quero fazer assim E acaba não usando nada Então eu coloquei Alguns produtos Que são mais básicos E fáceis ali de usar Que são práticos Pro dia a dia E que dá um upzinho Que já fica lindo Então eu separei assim ó Você pode ter a opção De usar o protetor com cor Se você já for levar O protetor com cor Que é bem prático E aí você não precisa Às vezes nem levar uma base Você já pode usar ele De dia Às vezes até a noite mesmo E aí depois complementa Com o resto de makes Mas eu coloquei uma base Aqui que é bem levinha É legal pra essa opção ali Mais verão Ela é uma base de nutrição ativa Tem fator de proteção 60 Que já complementa O seu protetor solar É super hidratante Tem ácido alurônico Vitamina Então é uma base que cuida E é legal Que ela é levinha Fica bonita Fica natural Não pesa demais Não fica muito carregada na pele É melhor Essas bases mais leves E essa aqui É uma ótima opção E eu coloquei Um corretivo Porque às vezes Você não quer usar nem a base Você pode usar só o corretivo Pra dar uma corredidinha ali Principalmente durante o dia E à noite Às vezes você usa a base Sabe? E aí eu acho que é legal Ter um corretivo Que é mais básico ali Só pra tirar a olheira E aí eu coloquei Essa paletinha aqui Facial da Marsati Porque ele é um produto Super multifuncional E que você vai ter Todos os produtos Que você precisa ali De pele Em um só Então aqui você tem Blush Ó Tem três tons de blush Tem com brilho Que pro verão maravilhoso Você tem duas opções De contorno Se você quiser Você tem duas opções De iluminador E tem um bronzer Que é perfeito Produto maravilhoso Pro verão E aí você não precisa Ficar levando Um bronzer Um blush Um iluminador Tudo separado Correndo risco De quebrar também Esse aqui Tem a capinha Que vem com esse produto E tem outros produtos Também que são assim Multifuncionais Tem vários Da Ruby Rose Também tem E até menores Que esse aqui É até uma paleta Meio grande Mas que resolve a vida Se você leva isso E em qualquer viagem Verão ou não Mas eu acho que também Facilita demais Você ter esse tipo De produto assim Que tem vários em um Pra você não ficar Levando vários produtos Picadinhos Você economiza espaço Na mala E sabe Não ficar preocupada Em ter que levar Se esquecer alguma coisa Que tem tudo Pra você fazer Até mesmo Uma make assim Elaborada Se você quiser sair Durante a noite Dá pra você fazer sombra Usar esse marronzinho Pra fazer um côncavo Enfim Dá pra você usar Creatividade Usar blush Iluminador Como sombra Também Se você quiser Fazer algo a mais E fazer qualquer tipo De maquiagem Só com essa paleta E coloquei um pozinho Coloquei até um pó compacto Nem coloquei o pó solto Porque ele é menos prático Pra usar Apesar de ser mais leve Que eu sempre falo pra vocês Mas o pó compacto Assim Ele é muito mais prático Pra você carregar Ele é fininho Ele cabe em qualquer lugar Poucos produtos Esse aqui De maquiagem Já é o suficiente E aí você consegue Levar mais fácil E aplicar também É só abrir Aplicou Então eu acho mais prático Coloquei um bem simplesinho Esse aqui Da Jasmine Que eu gosto Vegano E aí Coloquei outros produtinhos Assim Mais de lábio Pra complementar Coloquei um gelzinho De sobrancelha Porque também deixa Aquele aspecto mais natural Não precisa de ficar Preenchendo Sobrancelha Quando você tá Nesses momentos Então coloquei um gelzinho Só pra deixar tudo No lugar ali Principalmente se você for sair E aí Três produtinhos de lábio Que são opções legais Versáteis E que você não precisa Necessariamente levar três Né São opções que são multifuncionais Nossa gente Esse aqui nem é pro lábio Eu coloquei Eu tô achando que é o Tint Gloss Isso aqui é a máscara de cílios Então enfim Já vou falar da máscara de cílios Eu coloquei a máscara Porque gente Máscara é essencial pra mim Eu acho que se eu não fosse Levar nada de maquiagem Eu levaria só máscara de cílios Juro Pra esses momentos Aí você pode dar uma prova d'água Se você preferir Mas aí eu coloquei Dois produtinhos de lábio Multifuncionais E você pode optar E levar um só Nesse estilo aí Pra você fazer A sua make Porque esses dois produtinhos Aqui O que você pode fazer? Você pode usar nos lábios Pra dar uma corzinha Pra hidratar Como esse aqui da Fran Por exemplo O Stick Ele é um hidratante Como se fosse da Nivea Você pode substituir Em vez de levar esse aqui E aí você leva esse aqui E aí você aplica nos lábios Você também pode fazer Um blush ali Até de dia Que fica super natural Fica glowzinho Não fica pesado Mas dá uma coradinha Se você gosta Então esse aqui É bem legal Por isso Você pode aplicar também Na pálpebra E o Lip Change também Que você pode aplicar nos lábios Pra dar uma cor Aplica na bochecha também Pra fazer um blushzinho E também pode aplicar Com sombra Enfim Do jeito que você quiser Então os produtinhos Que você pode levar ali Só pra dar uma corzinha Na boca A gente gosta no verão De ficar mais coradinha Ou então mais bronzeada Se você preferir Você Né No caso aqui Eu já mostrei na paleta Que tem um bronzer Pra você dar esse ar Mais bronzeado Então assim É algo bem contido Bem sucinto mesmo Porque no final A gente não usa muito mais que isso A real é Se bobear Nem tudo isso usa Então quis colocar Bem poucas coisas Que o que a gente mais Tem que preocupar É com o corpo Cabelo Que é o que fica ali Mais exposto ao sol Correndo o perigo E o último produtinho Que eu coloquei de make No geral É uma bruminha Que se você quiser levar É um produtinho bem extra Bem a mais ali Mas que é refrescante Deixa a pele hidratada Você pode retocar Ao longo do dia também Ou da noite E também é bem legal Que deixa o aspecto Da maquiagem mais natural Mas é isso Acho que essas foram as indicações Esses foram os produtinhos Eu gosto muito desse tipo de vídeo E faço toda vez Pra vocês aqui Já fiz esse ano No passado De necessaire De indicação de produtinhos Então assista os outros também Que às vezes tem uma coisa Ou outra diferente Que pode dar Aquela ligada pra vocês Pra lembrar Do que carregar Numa viagem aí Pro verão Se você tem algum outro produto Que é bem legal Que é interessante Que você acha essencial Pra você levar Numa mala de viagem De verão Deixa aqui nos comentários Porque ajuda muitas pessoas aí Também que querem Buscar alternativas Ou ter uma ajuda A opções de produtos Se tem algum produtinho Também que você gosta muito Deixa aqui Que é essencial Esse produto não pode faltar Na minha necessaire Eu gosto demais Se você também gostou Então deixa like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E claro Não deixe de me seguir Nas redes sociais Pra ficar mais pertinho De mim Que lá eu posto Vários outros conteúdos E com certeza Nessas viagens Eu vou postar Coisinhas diferentes Pra vocês E várias diquinhas também Então é isso Seus amores Espero muito Que vocês tenham gostado E eu espero vocês Num próximo vídeo Tchau